Olha, pegue atenção pra esse recado que eu vou dar. A gente adora se encontrar pra conversar sobre tudo, não é verdade? Mas tem um jeito diferente de conversar. De conversar, que a nossa vida nos oferece essas oportunidades. Tem um jeito diferente. Por exemplo, trocar mensagem no celular. Não é um jeito diferente que você faz hoje? Agora tem um outro jeito diferente, mas um jeito de ganhar dinheiro. Que também tá mudando a vida de muita gente. Sabe o que que é? Dirigir com a Uber. Pois é, com a Uber você ganha dinheiro toda semana e dirige quando e por quanto tempo quiser. Dá pra pagar as contas da casa até comprar a sua própria casa. E pra começar a dirigir é simples. Acesse uber.com barra dirige e passe o seu cadastro. Ah, e quem não tem carro, aluga com desconto especial. Quer ganhar dinheiro de um jeito diferente? Acesse uber.com.dirija. Cadastre-se e comece a dirigir. Olha, eu tô vendo um recado de Lima Campos aí do deputado federal Everton Ross, é? Vai ter um encontro lá, convite do prefeito Fred Maia, né? Aí tá o prefeito Fred Maia, da atriz... É, o vice-prefeito Davidson Ballet. Juntos somos fortes, né não? Por uma atriz dela cada vez melhor. O convite vai ser quando? Que dia é? Amanhã dia 5 a 16 horas no Global Clube, rapaz. Palestra do deputado federal Everton Ross, rapaz. Que legal. E domingo vai ter um café. A sábado vai ter um café da manhã em Lima Campos, né não? Olha, outro recado que tem que dar, produção, que nós temos que mostrar aí. Quem é que tá aí? Vem cá o Diego, vai tomar toda com essa cerveja. Diego, vai devagar, Diego. Olha, Diego, pega uma Uber depois, viu Diego? Cadê o campeonato de sinuca? O campeonato... mais um. De onde é esse aí? Juan Pablo ligado no Zé, só meninada, né não? Que legal, cara. Cadê, cadê o campeonato de sinuca? O campeonato de sinuca vai ser hoje e amanhã lá na CB, ó. Quarto campeonato norte-nordeste de sinuca. 40 mil reais de prêmio na BB. Eita, Lorival Borger. De 3 a 6 de agosto. Lorival subiu muito, né, Lorival? Como subiu.